Google Chrome não carrega páginas, se você está enfrentando este problema. Hoje eu estarei trazendo uma solução definitiva. É um procedimento bem rápido e fácil. Não se esqueça de deixar esse like, isso é muito importante, beleza? Se até o término do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não hesite de deixar a pergunta no campo dos comentários. Bom galera, o primeiro passo é acessar as configurações do dispositivo. Em seguida vamos procurando a opção de apps e notificações. E posteriormente vamos estar tocando em ver todos os aplicativos, caso o aplicativo do Google Chrome não esteja aparecendo em apps abertas recentemente. Caso não esteja aparecendo, toque em ver todos os apps, toque na lupinha e digite por Chrome. Toque no app, depois toque em armazenamento e cache. Aqui você vai estar tocando em limpar cache, depois toque em limpar armazenamento. Toque em limpar todos os dados. Vai abrir essa janelinha, você confirma dando ok. Realizou esse procedimento, você vai estar abrindo o Google Chrome. Toque no app, caso você queira ativar a sincronização, aqui no meu caso eu não vou estar ativando a sincronização, portanto toque em não. Realizou esse procedimento, possivelmente você vai estar conseguindo utilizar o Google Chrome sem nenhum gap. Caso o problema persista, você vai estar abrindo a Play Store, digite por Chrome, toca no aplicativo e aqui você vai estar tocando em atualizar, caso tenha alguma atualização pendente. No meu caso eu vou cancelar aqui a atualização, porque não convém atualizar o aplicativo agora. Mas você vai estar atualizando o aplicativo, caso o seu aplicativo já esteja atualizado, não tem problema, você vai estar realizando a reinstalação do app. Toque em desinstalar e depois toque em instalar. Realizou esses passos a passos, provavelmente você vai estar conseguindo utilizar o Google Chrome sem nenhum gap. Fechou? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não evite deixar a pergunta no canto do comentário. Até o próximo vídeo, galera!